Gente, o vacilo, né? Que o Flamengo deu final de semana dentro do Maracanã com direito a mosaico. A noite foi marcada por homenagens a Vinícius Júnior. Além do mosaico... Fala galera, fala nação rubro-negra pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, trouxe aqui uma fala aí do jornalista, né? GV, que inclusive já foi jogador, que é mais antigo, vai lembrar dele. Já foi jogador, é, cria do Ninho, né? Jogou no Flamengo, é da base do Flamengo. E estão se falando, né? A gente começa a semana aí. Flamengo se reapresentou hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E aí já vou passar pra vocês aqui também sobre a questão dos jogadores lesionados, tá? Léo Pereira e Dê Arrascaeta. Mas eu trouxe aqui um trecho, né? Um corte do Ban de Esporte, né? Da Ban de Rio. O GV aí, os comentaristas comentando sobre o jogo de sábado, que o Flamengo infelizmente empatou com o Cruzeiro. E aí até levantaram a hipótese aí, cogitando, caso Sampaoli perca para o Fluminense, né? Lembrando que o Flamengo pega o Fluminense na quinta e na segunda-feira o Vasco pelo Brasileirão. E eles cogitando, se o Flamengo for eliminado para o Fluminense, Sampaoli seria demitido. Eu vou deixar eles falarem, eu vou dar a minha opinião. Na verdade, eu vou falar logo. Eu acho que isso não vai acontecer. Isso tá fora de cogitação. E ainda no bate-papo ali, eles ainda sugeriram ali, né? Acabaram cogitando o nome do Jorge Jesus, que eu também acho que tá fora de cogitação nesse momento. Só que o jornalista falou ali, né? O GV, o apresentador falou. Faltam três rodadas para o término do Campeonato Turco. Ou seja, três rodadas para o Jorge Jesus ficar livre no mercado. Como eu disse, eu não acho que isso vai acontecer em relação ao Sampaoli ser demitido. Mas, tudo, a gente tem que ficar atento a tudo. Vamos lá, vamos acompanhar o vídeo aí. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito. Já vou acompanhar junto com vocês aqui o vídeo e vou comentar também aí no final. Vamos lá. Cheio, maraca lotado, hein? Não tinha como pegar essa bola. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Porra, Gabi. Porra, Gabi. Encontrou o Ayrton Lucas. Vai você, Wesley. Entrou na área, cruzou. É agora, é agora, é agora. Ih, que lindo, que lindo, que lindo. Daí pra frente foram os mineiros que tomaram conta do Maracanã. Principalmente na etapa final. O Alisson passou por Ciro. Henrique Dourado pelo lado. E quando a pontaria melhorou, coube a Matheus Cunha segurar o resultado. O melhor lance do Fla aconteceu já nos últimos minutos. Gabi desperdiçou. Fim de jogo, um a um. Com o resultado, as equipes seguem empatadas também na tabela, com 13 pontos caros. E perderam a chance de entrar no G4. Mas apesar do placar igual, o gosto amargo ficou para os rubro-negros. Porque saíram vaiados, Jucão. A gente não fez três partidas muito boas agora, né? Mas vamos trabalhar para procurar evoluir, para poder melhorar, para chegar no cláculo quinta-feira da melhor forma possível. A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha. A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha. Resulta uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo e muitas vezes joga no ritmo do torcedor. E isso às vezes complica o jogo. Sei que vem uma semana de clássico. Fluminense, depois Vasco, depois Racing. Eu vejo como uma oportunidade. Espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio. A impaciência da torcida se transforme em aliento. Agora as equipes viram a chave para a Copa do Brasil. E precisam vencer no meio da semana para avançar na competição. Espero que a torcida saiba que quinta-feira jogamos uma grande final para nós. Espero que ela esteja empurrando o time com muito sentimento, pois o time vai jogar com muito sentimento. Com muito sentimento, porque o time vai jogar com muito sentimento. Olha, eu vou falar. Todo mundo pedindo muito obrigado para o Matheus Cunha, tá? Porque as defesas que ele fez ali garantiram o Flamengo no jogo. Principalmente a rasteira no contrapé. Matheus foi bem pra caramba no jogo. Inclusive, galera, rapidinho, só interrompendo aqui. Eu falei num vídeo pós-jogo, numa live aqui no canal, que se não fosse o Matheus Cunha, a gente tinha saído com a derrota. O Cruzeiro teria ganho se não fosse ele. Fez uma defesa ali, que é brincadeira. Mas vamos lá. Não sei se vocês concordam. Deixa aí nos comentários. Não era defesável. Porra, foi uma porrada. Foi falha do goleiro, com todo o respeito. Foi não, foi uma porrada. Não era uma bola nessa velocidade, com essa força, sem ângulo. A bola foi sentada no jogo. Leva o ombro, cabeça. Ia levar tudo. Então, assim, acho que... Mas, Flávio, jogo ruim do Flamengo. Muito... mais um... mais um jogo ruim. No primeiro tempo, até achei que o Flamengo teve algum controle em alguns momentos. Mas o segundo tempo foi uma coisa terrível, mais uma vez. A questão física, ela tá muito evidente. Há um problema muito grande físico nesse Flamengo, que não vem de hoje. Só que algo que me preocupa é que a gente já tá no meio do ano e não tem um conserto pra essa situação. A gente tá falando aqui do problema físico desde o início do ano. E aí tem o Vitor Pereira, que é uma comissão. Agora o São Paulo é outra comissão. Aí tem o planejamento da diretoria, que dá dois meses de férias pros jogadores. E quem paga o parto é o torcedor. Um monte de competição pra jogar, né? Nem tinha, né? Nem tinha. Tava tranquilo no ano. Era pouca coisa. Era pouca coisa. Só tinha o tal do Mundial de Clubes. Só o Mundial de Clubes. Lá na Casa do Chapéu. Pô, é assim, eu acho que o Flamengo tá hoje pagando por escolhas erradas da direção. Começando pela demissão do Dorival, eu acho que nunca é demais a gente falar isso. Com certeza. E assim, sendo muito honesto, vendo esse time em campo, por mais que o Fluminense não viva um bom momento, o Flamengo não chega bem pra esse clássico não. Tudo bem que é clássico, é outra energia, é outra atmosfera. Tudo muda. Mas se o Flamengo quiser ganhar o jogo, quiser se classificar, vai precisar ser muito mais organizado do que o Fluminense. O Fluminense não faz gol há quatro jogos, pô. É, mas aí o Flamengo ganhou do Corinthians, jogando mal. Empata com o Cruzeiro, jogando mal. 1 a 0 no jogo. Não, o Flamengo, o Fluminense, vai 0 a 0. Ah, é 0 a 0. Se ninguém fizer gol, 0 a 0 de novo. É. Galera, rapidinho, só pra fazer uma pontuação aqui, em cima do que eles estão falando ali. O Fluminense não marca gol há quatro jogos. O Fluminense não vence há quatro jogos. E o Cano não marca gol há cinco jogos. Não sei se isso é bom ou ruim pra gente, né? Espero que o Flamengo não estrague a nossa quinta-feira. Pedro também, galera. Muita gente criticando o Pedro aí. O que tá acontecendo, Roque? Tem uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo de um rendimento e de conquista hoje, de pelo menos o Flamengo ter conquistado pelo menos um título no ano. Acho que é muito óbvio isso, né? E é isso. É uma conjunção de erro, né? Tipo, o Perfect Storm, né? A coisa de todas elas acabando se juntando e não funcionando. Mas, pro brasileiro, tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa. Mas teve muita vaia, hein? Teve muita vaia. Mas aí você se classifica na Copa do Brasil, vencendo o Fluminense, que é bicantão carioca, que venceu o Flamengo na final, muda com o final da semana. Vira a chave. Vira a chave. Eu acho que... É, mas tem outro lado também, né? Não, é justamente. É o risco, né? Você tem o risco, não tem jeito. O Vasco com seis pontos na zona de rebaixamento, mal. O Flamengo perde pro Vasco no final de semana. Eliminação na quinta, perdeu pro Vasco no final de semana. Então, acho que o São Paulo ali continua firme. Eu não sei nem se ele tá firme nesse momento. É um bom ponto. Mas, sem dúvida, a corneta vai crescer, a pressão vai subir. Não acho que ele vai ser demitido. Não acho. Mas, se a pressão aumenta, aumenta muito. Cara, mas que loucura, né? Cara, é igual assim, tá tudo em paz na tua cara. Tá tudo em paz. Mas você tá buscando um cenário de cataclismo, né? É impossível? Não, não é impossível. Essa pergunta é impossível? É impossível, Fluminense, eliminar o Flamengo aqui na perna? Não, não, não é impossível. É impossível. O Vasco tava mal das pernas, o Flamengo do JJ ia tomar de quatro do Vasco. Foi quatro a quatro, não esquece o seu. Tava lá no Fox Sports, no João Guilherme. Tava no Maracanã. No Expediente Fox. Cara, é clássico e é o jogo pra levantar. Imagina esse vestiário do Vasco. O que eu tô dizendo é, é céu e inferno. Agora, eu falo isso todo dia aqui, né? Parece que o cara tá vendo replay no YouTube. 79 escalações diferentes. É, não, mas aí eu acho que você tem até, nesse sentido, do problema dos problemas físicos, né? Dos jogadores. Ontem o Léo Pereira começou, no primeiro tempo... Não, internadores diferentes também, né? Quer dizer, metodologia completamente diferente. Como é que você quer, você... Imagina se você, você é dono da empresa. Você chegou, virou o ano bem pra caramba, lucrando, vira o ano, você manda... Galera, só pra pontuar aqui, mais uma vez, rapidinho. Se o Flamengo perder, for eliminado para o Fluminense, o que eu não acredito, eu tô muito confiante. Creio muito que o Flamengo vai se classificar, vai eliminar o Fluminense. Mas se perder para o Fluminense, perder pro Vasco, igual eles acabaram de falar aí com o Flamengo digitando aí, São Paulo, ele não cai, não cai. A diretoria não vai fazer isso, entendeu? A diretoria não fez isso com o Vitor Pereira, que perdeu um montão de competição, mas enfim. Sobre o Jorge Jesus. Três rodadas, eu não tô falando nada. Não vai me chamar, mas aí você é viúva do J2J. Três rodadas pra acabar o campeonato. O que eu tô fazendo nas contas aqui? Vamos botar que tem jogo só no final de semana. Eu não falei nada, Pedrinho. Não começa a botar a palavra na minha boca, não. Esperado, mano. Rapaziada, vocês viram aí eles comentando sobre essa questão do jogo, se perder, se for eliminado. Eles estavam até falando que o Sampaoli está triste, coletivo e tudo mais. Eu acho que não. Acho que a questão do Sampaoli... Triste pelo resultado, queria ter ganhado do Cruzeiro. Mas a questão toda ali é o jeito dele mesmo. Ele é introspectivo, né? É o jeito dele falar ali. E essa questão do JJ aí, eu acho que isso tá fora de cogitação, principalmente. Volto a repetir. Mesmo que o Flamengo for eliminado para o Fluminense, o Flamengo, a diretoria, não vai mandar o Sampaoli embora. Isso aí tá fora de cogitação, na minha opinião. Pode acontecer? Pode. Futebol é muito dinâmico, muda da noite pro dia. Vamos lá, rapidinho. Sobre de Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Léo Pereira também. O Flamengo se representou hoje no Nil Durubu pela manhã. E aí o Flamengo já divulgou que o Léo Pereira, né? Por ter sofrido aquela pancada na perna, foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele vai ser reavaliado ainda hoje. Então, não tem presença confirmada no Fla-Flu de quinta-feira. Como eu falei na live aqui ontem no canal também, o Everton Ribeiro também tá praticamente descartado. A gente não pode descartar 100%, mas Everton Ribeiro dificilmente jogará. Já o de Arrascaeta é bem cotado, como eu falei na live aqui ontem no canal também. Deve jogar quinta-feira o clássico contra o Fluminense. Na verdade, ele não jogou os últimos três jogos aí já pra se recuperar da lesão e, de certa forma, ser poupado também pra esse jogo aí de quinta-feira, né? Esperamos, como eu falei ontem, que ele venha bem fisicamente. Não adianta voltar de lesão e chegar em campo na hora e não fazer nada. A gente espera que ele esteja bem. É isso, galera. Não saia do vídeo antes de deixar seu like. Se inscrever no canal, é claro, se não for inscrito. Mais tarde eu volto com mais vídeo pra vocês aí. Te vejo no próximo vídeo. Agora eu fui. Saudações, Jumbo Negras. Salve, Flamengo sempre. Tamo junto, nação.